Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Onde eu começaram por aqui falando sobre concursos, polícia militar e bombeiros. PL fixa a idade máxima para ingresso. Ótima informação, ótima notícia. Então eu vou estar passando aqui pra você na íntegra. Vou deixar o link na descrição desse vídeo pra você ler aí com mais detalhes. Então isso aqui é importante. Você que quer entrar na área policial, militar, como efetivo. Você que quer entrar e ser policial, bombeiro. Então vale a pena você estar conferindo essa matéria. Sem contar também que a gente sabe que concursos da área militar é um concurso que tem prazo de validade. Ou seja, tem um tempo, né? Você tem um limite de idade. Então com essa notícia que eu vou te passar agora. Esse projeto lei, ele visa aumentar o limite de idade pra se tornar padrão no nível nacional. Porque a gente sabe que hoje tem um estádio que tem um certo limite de idade, né? Uma idade máxima, a outra idade máxima é tanto. E esse projeto aqui quer fazer a padronização. Então vamos lá. O deputado Guilherme de Ritch apresentou um projeto de lei que fixa idade máxima para ingresso nos concursos PM e bombeiro em todo o país. Então o PL é de 1469 de 2020, que estabelece a idade para ingresso por meio de concursos públicos na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros em todo o país. Pela proposta, ficam definidas as idades de 35 anos para os quadros de oficiais e praças. Claro, eu gostaria que fosse com mais idade, certo? Eu gostaria que fosse com mais idade, né? Gostaria que a idade fosse aí um pouco mais, legal? E de 40 anos para oficiais médicos de saúde e de outras especializações. Então, pra 40 anos para oficiais médicos de saúde e de outras especializações. A proposta já estava em tramitação na Câmara dos Deputados. Se aprovados, os dispositivos serão inseridos na Lei de Reorganização da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. O autor da proposta, o deputado Guilherme de Ritch, PP, explica que hoje não há padronização no país, isso todos nós sabemos, né? Em relação às idades máximas para ingresso nos concursos PM e bombeiros. Em muitos estados, verifica-se nos editais de concursos PM e dá de limite fixada em critérios desarrazoados, desproporcionais e distantes da realidade da expectativa divina dos brasileiros, afirma. Ainda segundo o deputado, em décadas passadas, era razoável fixar a idade limite em torno de 20 anos. Nos dias atuais, tal medida revela-se totalmente anacrônica e, em última análise, inconstitucional. Concluiu. O PL segue em tramitação e, no momento, aguarda o despacho do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para ser avaliado pelo plenário. Então, ó, mais de 80% concorda com o PL. Enquanto o projeto de lei não é avaliado no Congresso, o público pode dar sua opinião em relação à proposta no site da Câmara dos Deputados. Até o momento, pelo menos, 86% dos votantes concordaram totalmente com o PL e o deputado de RIT. Já 3% discordaram com a maior parte. Isso aqui é os concorrentes, né? O concorrente está com medo. Tem que ficar com medo de nada. Tem que ficar com medo de nada. Vai ter mais gente para participar dos concursos. Mas você não pode pensar nas pessoas. Você tem que focar em você. Esse é um erro clássico, né, da galera que estudou para o concurso público. Foca demais nas pessoas. Ah, tem muita gente. Ah, o desemprego está aí. Agora vai ter mais pessoas concorrendo às vagas. Está pensando nas pessoas. Se você pegar o seu material, pegar suas canetas de cores diferentes, fazer o seu resumo, revisar todos os dias, fazer questões, você vai estar ali com sua maior garantida. Você vai fazer a sua parte. Você vai fazer a sua parte. Está legal? Ó, eu participei de um concurso e sabe o que aconteceu? Eu cheguei lá no local de prova, né? Você sabe que a banca libera o caderno de um... Ali o comprovante seu de inscrição, né? O cartão de confirmação que ali vai ter a sala onde você vai ter que fazer a prova, o local, tudo isso. Beleza. Aí você, né, geralmente eu deixo no celular. Eu imprimo também às vezes. Geralmente deixo no celular. Chegando lá, né, eu fui lá para a minha sala. Falei, pô, a minha sala é tal. Né, andar tal. Tudo mapeado, já sabia tudo. Eu cheguei lá, tinha um candidato que não sabia qual era a sala. Né, eu não sabia. Aí ele chegou, estava pegando informação com um dos fiscais do concurso. O fiscais do concurso falou, ó, eu não sei não, não tem como te ajudar não, tal. Aí, sorte dele, né, que o fiscal, eu estava também pegando uma... Acabando que eu peguei uma informação com esse fiscal também. O fiscal me perguntou você de como ajudar esse rapaz aqui. ele não sabe qual é a sala que ele vai fazer a prova. Aí eu fico pensando. Quer passar em concurso como se ninguém sabe a sala que está para fazer a prova. A banca libera, geralmente, uma semana de antecedência, isso. Libera com antecedência, tudo isso. Quer passar como? Se eu não tivesse ali no momento, como é que ia ser? Aí eu peguei o celular, acessei lá para o rapaz, ele colocou os dados dele, ele está lá e ia conseguir achar a sala. Certo? Eu fico pensando. É complicado. Então, foque em você, esqueça as pessoas. Tá legal? Foque em você. Então, por outro lado, 2% alegaram que discordaram da maior parte, enquanto 9% discordaram totalmente do projeto de lei. Ah, no caso aqui, é esse 9%. 9% discordam. Falei aqui 3%. Eu falei até errado aqui. Foi mal. Caiu aqui no ventilador de sofrimento ali. Então, foi 9%. Até mais pessoas. Então, complicado. Então, no Rio, idade de 35 anos é inconstitucional para o Tribunal de Justiça. No estado do Rio de Janeiro, deputados tentaram alterar a idade máxima para o ingresso por meio dos concursos públicos, da polícia militar e bombeiros. No entanto, o Tribunal de Justiça considerou inconstitucional a lei. 8.658 de 2019. O desembargador Werson Rego, relator do caso, votou pela inconstitucionalidade ao perceber vício de iniciativa. Segundo ele, a alteração das idades mínimas e máximas para o Congresso, para o ingresso, dos concursos da PEMERG e bombeiros, deveria ser a iniciativa do governo do estado. Porém, o PL Partido Legislativo, de acordo com a Constituição do Rio de Janeiro, os integrantes da PEM, do Corpo de Bombeiros, como servidores, estão subordinados ao governador. A lei, que fixou a idade máxima para o ingresso por meio de concursos públicos na Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do estado do Rio de Janeiro, estava em vigor desde dezembro de 2019. Por isso, a Leste derrubou o veto do governador ao PL 346 de 2019. Em seu veto, Whitson citou o posicionamento do Tribunal de Justiça de Rio de Janeiro, que caracterizava projetos como este, como um vício de iniciativa. Com o eliminado Tribunal de Justiça, publicada dia 11 de agosto, a idade máxima para o ingresso nas corporações voltou a ser 30 anos. Então é isso, eu tenho para te dizer, bons estudos, boa prova, se você fizer, tá? Até a próxima.